Oi, eu sou a Stephanie, hoje a gente vai falar de compras e é para se vocês gostaram do último vídeo que eu fiz sobre o assunto que você pode ver clicando aqui, que é só sobre marcas conscientes pensam a moda de um jeito mais devagar, respeitando todas as etapas, etc e aí eu aproveitei que faz alguns dias teve uma edição do Jardim Secreto que é uma feira, que eu já falo mais sobre ela e eu comprei algumas coisinhas e eu ganhei algumas coisinhas porque as pessoas são muito fofas, meu Deus, vocês são muito fofos achei que seria legal dividir com vocês porque só tem uma roupa o resto são coisas diversificadas e aí a gente fica com mais opção aí para conhecer se você conhece alguma marca que seja de slow fashion, consumo consciente, produção local coloca aqui embaixo para eu conhecer e o Jardim Secreto é uma feira de rua que acontece não tem muito uma periodicidade, tem que ficar de olho no site e reúne pequenos produtores e produtores locais de comida, a roupa, passando por decoração, por acessório tem de tudo mesmo acontece aqui em São Paulo, mas elas já levaram para Curitiba eu acho que vai ter em Florianópolis eu não sei, tem que ficar de olho no site, vou deixar o link aqui embaixo e se você é de São Paulo, não deixa de ir e a próxima edição vai ser de brechó então vamos começar a primeira coisa são esses brincos aqui em formatinho de raio eu queria muito um brinco grande são das meninas da Basfon eu vou deixar o link aqui embaixo e eu também comprei lá na Basfon esse brochezinho Girl Power para eu prender na alça da minha câmera ou na minha mochila eu achei ele muito bonitinho tem o brinco dele, inclusive a Basfon faz acessórios, tem o Instagram super legal eu não sei o nome do material mas ele é bem durinho bem resistente e os modelos são bem diferentes e eu gostei bastante não achei pesado não, achei bem tranquilo ainda em acessórios eu queria muito um colar assim há muito tempo e eu encontrei esse colar aqui eu queria um colar de nó e o nome dessa loja é justamente cadê? Atelier Nó tem alguns modelos diferentes mas a maioria das peças que elas fazem tem algum nó se você também tem essa fixação como eu por esse tipo específico de detalhe entra lá no Instagram do Atelier Nó porque eu acho que vocês vão gostar bastante eu achei lindão vamos fingir que não tem brinco não é incrível? tem vários acessórios também com cobre no meio tem pra quem gosta de detalhe bem detalhe mesmo tem pra quem gosta de uma coisa bem mais espalhafatosa então conheça um Atelier Nó ainda em acessórios é um acessório um pouco diferente eu queria muito trocar a alça da minha câmera que eu uso pra fazer vlog aliás, se você não viu os vlogs do Rio de Janeiro opa, linda! se você não viu os vlogs do Rio de Janeiro você pode clicar aqui no card pra ver ou na descrição estão legais assim são as minhas primeiras tentativas de fazer vlog de viagem então eu quero que vocês me falem no que eu posso melhorar era essa aqui da que vem com a Keno mesmo e ela é feia e ela machuca e é feia e aí eu comprei na Maria Tangerina essa belíssima alça e ela é ótima porque ela tem esse sistema aqui quem tem câmera sabe né? que aquela outra é muito, muito difícil de pôr e tirar e aí essa da Maria Tangerina vem com esse tec-tec aqui que você só aperta e pode trocar sempre que você quiser por outra, pra lavar enfim, eu fico parecendo turista em todos os lugares que eu tô mas uma turista elegante, né? a Maria Tangerina faz várias dessas coisas de lona e tecido tem mochila, pochete, bolsa, necessaire e o pessoal da marca é muito, muito, muito legal mesmo então vale muito conhecer eles têm uma loja física aqui em São Paulo mas vendem também pela internet eu tenho uma meia não sei se vocês já viram mas é uma meia de rosas de uma marca que chama Surreal São Paulo e eu adoro essa marca eu acho que ela tem vários modelos de meia super diferentes e eu adoro meia porque eu gosto de usar sapatinho mais masculino e eu gosto de usar meia com eles e aí eu comprei lá parzinho de meia de lurex porque eu sou muito perua mesmo eu não estou nem aí eu gosto de brilhar mesmo eu tenho meia de paixão porque eu não vou ter meia de lurex ó e essa é dourada muito legal a Surreal São Paulo tem meia tem alguns itens de decoração também super legais eu gosto muito deles e vou deixar o link aqui embaixo mudando pra casa eu comprei esse difusor é um aromatizante pra ambiente da Realindo ai, é muito cheiroso muito cheiroso mesmo eles fazem várias dessas pra sua casa ficar mais cheirosa esse é de mate verde e tem um cheiro bem assim de mate verde eu preciso fazer aquele curso do Denis pra aprender a falar é melhor de cheiro, né? e a Realindo é muito legal tem spray tem assim tem mais algumas alguns jeitos de deixar a sua casa cheirosinha eles são muito fofos muito fofos também de decoração eu comprei essa vela é feita de cera de soja é vegana e ela é muito cheirosinha é de citronela tem vários tamanhos quem faz as velas da Amago é a Cláudia Kivel uma das fundadoras do Jardim Secreto vários tipos de vela vários cheirinhos tô doida pra colocar ela pra uso aqui na minha casa pra deixar meu quarto bem, bem bem cheirosinho e aconchegante eu adoro vela acho que vocês já perceberam vira e mexe tem uma vela acesa nos meus vídeos e eu comprava muita vela quando eu viajava fazem portada porque as velas são bem cheirosas agora tá surgindo várias marcas que fazem vela cheirosinha pra casa e eu acho muito muito legal então se você conhece alguma marca que faça esse tipo de vela aromatizante coloca aqui embaixo pra eu conhecer e aí tem essa marca de caneca que eu adoro eu sou tipo fã zona demais e eu queria muito uma caneca delas e aí elas me deram essa caneca de uma coisa que eu quase não falo né eita das palavras que mais sai da minha boca é da Ócio Café elas têm umas canecas mais lindas do que as outras sigam no Instagram vocês vão adorar impossível não querer uma e olha o tamanho né é ideal pra tomar café na quantidade que uma pessoa precisa de café que é quase a sua cabeça toda e elas têm umas escrito Girl Power das Kardashians a Thaia comprou uma no dia que a gente foi juntas que é não seja cuzão que é maravilhosa então conheçam a Ócio Café que faz canecas lindas e aí também de decoração eu comprei esse hanger com o vazinho esse é da Coletivo Menta que é da Luisa uma fotógrafa que eu adoro que eu conheço já faz algum tempo porque ela me fotografou pra uma revista que ela colaborava e aí eu fiquei super feliz de saber que ela tem essa marca que faz esses hangers várias outras outros enfeitinhos de tecido pra casa tem várias padronagens diferentes pra comprar sozinho dá pra comprar em trio dá pra comprar de vários jeitos diferentes e fica tão bonito na casa tudo que é natureza dá outra cara pra sua casa deixa muito mais viva dá muito mais vontade de ficar nela você sente mesmo que é uma casa viva eu vou deixar também o link aqui embaixo eu queria comprar um biquíni e eu conheci essa marca que chama Tropicalia Bossa Club tem uns modelos muito, muito, muito muito legais e eu comprei este aqui esse modelo aqui que é uma hot paint os ladinhos do seu quadril assim ó meio transparente misterioso sexy fica super bonito no corpo mesmo com esse top aqui atrás também é assim de telinha eu achei este modelo assim tão lindo achei que deixa a gente bem gata viu tem que muita gente gosta de tomar sol e aí não gosta desse tipo de modelo mas tem vários outros modelos e o que eu achei mais legal na Tropicalia é que você pode comprar as peças separadas então pode comprar o top com outra calcinha compra do jeito que você quiser usar e que for funcionar melhor pra você eu gostei muito 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 desse já usei já fui pra praia inclusive postei lá no stories do instagram é isso espero que vocês tenham gostado vou deixar todos os links na descrição um beijo e até o próximo tchau tchau